Estimados irmãos e irmãs da comunidade de São Sebastião, que nos veram, alguns aqui presentes, que muito nos alegam com a sua presença na Cabela de São Benito, no bairro da Rossa. Ministras extraordinárias, coroinhas, servidores do Santo Altar, leidores, saulistas, que tão bem proclamaram a nossa história, a narração da história do povo de Deus. Deus que criou tudo para que tudo fosse renovado no Seu Filho Jesus. Deus que colocou a vida de Isaac, que prefigurava também a morte do Senhor. Isaac é sinal de Jesus. Deus poupa a Isaac da morte, mas não poupa o Seu próprio Filho. Deus amou tanto o mundo. Deus olhou tanto a história da gente. Sonhou com a gente. viu o nosso sofrimento, viu os nossos apelos e não demorou o Seu único Filho para que morresse na cruz por caro de nós. Hoje, o grande convite é ressuscitarmos juntos com Cristo. Você é convidado a encher a sua vida com a ressurreição do Senhor. Que felicidade, que alegria saber que o nosso Deus está vivo, que o nosso Deus é vitorioso, que o nosso Deus é presente no meio de nós. É a alegria da ressurreição, é a alegria da vitória, mas o Senhor só é ressuscitado verdadeiramente no coração daqueles que acreditam de verdade. As mulheres viram o tubo vazio e foram testemunhas do Senhor aos discípulos que primeiro ficam com medo, não acreditam, mas depois, pelo testemunho das mulheres, eles acreditam que o Senhor ressuscitou. Isso é a igreja. Todos nós somos testemunhas do Cristo ressuscitado. Nós somos uma comunidade de testemunhas que acreditamos na ressurreição do Senhor por que outras pessoas nos ensinaram a fé. Nós vimos o exemplo da fé de outras pessoas e com elas acreditamos que o Senhor está ressuscitado e é vivo na nossa vida. Em cada gesto de carinho, em cada gesto de bondade, em cada gesto de caridade, em cada abraço, no sorriso de uma criança dessa, Deus está vivo, está ressuscitado. Jesus ressuscita. Jesus está vivo naquilo de bom que a gente faz. Está vivo na Eucaristia, onde daqui a pouco nós convulgaremos o Senhor vivo se dando a nós do pão alfagado. Não vamos fazer na nossa vida um luto constante. Não vamos fazer no nosso coração uma casa fechada, onde não tem lugar para ressuscitar. Porém, o Sábado Santo nos ensina que devemos ter a certeza dessa vida que passa. Tudo passa. No dia nós iremos partir a ir em estar. Queremos todos nós partir para estar em estar. Não deixe que Jesus seja o Deus morto dentro do seu coração. Que Jesus seja um fantoche, um boneco que não serve para nada. O Senhor está vivo para ressuscitar. Ressuscitou de verdade. De verdade. Jesus não só está vivo no nosso coração, não. Jesus ressuscitou de verdade. Jesus não ressuscita nesse mundo. Ninguém pode ver a ressurreição de Jesus. Só Deus viu a ressurreição de Jesus. O túmulo vazio é para indicar que ele não está mais aqui. Só Deus sabe a hora. Só Deus viu a ressurreição de Jesus. Quem crê será salvo. creiamos meus irmãos. Creiamos que o Senhor está vivo e que ele nos acompanha na trajetória da nossa vida rumo ao nosso corpo do reino. Rumo ao céu. Rumo ao coração de Deus para sermos plenos de Espírito Santo. Assim como nesta noite Deus gera amor do seu Espírito sobre o seu Filho, Ele também quer fazer isso conosco, derramar o seu Espírito sobre nós e nos ressuscitar para sempre. Que a gente não esqueça que o Senhor ressuscitado está conosco. É o Deus presente, mas é preciso abrir para ser valido. Não se pode se fechar em si mesmo. Por tudo isso, porque o Senhor ressuscitou, porque a vida agora tem um sentido, porque a nossa passagem para Deus tem agora o caminho do seu Filho, Jesus. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para cada um de nós. Um feliz e uma Santa Páscoa. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre esteja louvado. Amém.